Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e já está na área com mais um vídeo para vocês, então já sabe como funciona se não for inscrito, se inscreva, se é inscrito, deixa o like aí e aciona a sintonia de notificações aí, para não perder notificações deste canal aqui, com mais um vídeo para vocês, e hoje vamos ver um vídeo aqui, uma matéria que saiu no Voa Portugueses, uma coisa assim, então vamos falar do meu país, Moçambique basicamente eles fizeram uma matéria de como é viver com salário mínimo em Moçambique eu já garanto que não dá para viver, é salário mínimo, então já imaginei que Moçambique tem um salário mínimo tipo, razoavelmente com os números razoavelmente bom, mas com o poder de compra que tem em Moçambique, o salário mínimo acaba sendo muito, muito, muito baixo, então acaba não compensando receber 4 mil medicais e no final do dia os 4 mil medicais não rendem nem a cesta básica até aí, então hoje vamos fazer uma react de um vídeo aqui, e também e também saiu uma matéria faz um tempo lá que diziam que Moçambique, os moçambicanos sobrevivem um dia com menos de 60 medicais, com menos de um dólar no bolso, então é meio que complicado, isso é uma realidade que muitas famílias que tipo não sabe o que comer amanhã tem que trabalhar hoje para poder comer então é boi boi complicado mas vamos fazer a react desse vídeo vamos analisar e vamos concomendando por cima deixa o like subscreva-se e vamos por vídeo em Moçambique estudos desenvolvidos recentemente sobre a relatividade da pobreza absoluta e segurança social revelam que 60% de moçambicanos vivem com menos de 60 medicais cerca de um dólar por dia 60% da população é tipo mais da metade da população tendo em conta que Moçambique tem mais de 30 milhões de habitantes 60% também é frágico de o que? 25 milhões é isso, né? 25 milhões 60% de 30 60% de 30 são 25 milhões 25 ou 26 60, 15, 20 20? não, não, 20 1,22 é, em torno de 25 a 22 milhões de habitantes vivem da linha de pobreza significa que vivem com menos de 1 dólar por dia menos de 1 dólar são 60 medicais 60 medicais não dá para fazer nada tipo, nada imagina que o pão está 10 medicais então, se você quiser matar bichão toma um pequeno almoço você assenta aqui você tem no dia significa que 10 vai para o pão mano, é bem complicado então, é difícil ser moçambicano isto tendo em conta que o salário mínimo nacional está entre os 4.591 medicais algo como 76 dólares e o mais alto entre os mínimos vigoram os serviços financeiros que está fixado em 14.340 medicais perto de 239 esses 14 mil e alguma coisa dá basicamente o salário mínimo do Brasil isso aqui também acaba sendo muito pouco especialmente quando você tem casa de alugue e tem que pagar o aluguel e tem que pagar as cordas acaba sendo meio meio complicado você sempre vai passar o mês sufocado e endividado dólar João Ricardo é motorista de mototaxi denominado Tchopel cujo rendimento mensal está em cerca de 9 mil medicais perto de 150 dólares e reclama pelas dificuldades da vida pois as despesas superam a sua capacidade salarial com 9 mil não dá para ir seguir a família esses basicamente são os júperes do Moçambique não dentro de Moçambique no geral porque onde usam muitas Tchopelas é na capital é Maputo e na cidade da Beira usam muito Tchopela esses triciclos aí para isso para a frente tem que fazer outras atividades só para comprar comida às vezes roubo para ganhar o motorista revela quanto deveria ser o salário mínimo de forma a fazer face ao custo de vida para mim pelo menos uns 20 mil uns 20 mil talvez podemos conseguir e o que conseguiria fazer com 20 mil medicais que não consegue fazer agora basicamente os 20 mil só daria para comer se tiver casa se daria para eu comer bem pensar um bocado entrar na faculdade mas também se você entrar na faculdade na faculdade é abdicar de não comer é bem difícil por exemplo agora eu penso em abrir uma oficina de novo para pelo menos ter 3 jovens a movimentar na minha oficina eu estar no Tchopela com 20 mil medicais eu posso conseguir ali comprar uma máquina e abrir um espaço para exercer a atividade de saranharia enquanto não consegue reunir o valor para iniciar o seu empreendimento é no mercado municipal de Vila Amcú onde João Ricardo conta com o apoio da mãe e esposa para o reforço da renda familiar vendendo camarão seco alho feijão amendoim pimenta verde e pepino mas com o que ganha só chega para pagar as despesas de alimentação e de educação das crianças sim ela neste momento que estou a falar está no mercado tem uma banca lá que vende tomate cebola caldo então no fim do dia ela consegue voltar para casa com peixe eu também aqui consigo calhar um quilo de açúcar sal assim juntamos conseguimos como que ganhamos aqui na banca do mercado não dá muita coisa apenas dá para a alimentação e para a educação das crianças o negócio não anda bem só dá para a alimentação básica essa alimentação é básica do básico mesmo nada de comer fiambre ovos todos os dias que quer leite nada disso é mesmo tipo colocar umas coisinhas na barriga só para o que a barriga não ficar vazia tá ligado e o custo de vida tem tendência a subir corroendo cada vez mais a capacidade de compra dos moçambicanos é isso é por causa da inflação né tipo a inflação de moçambique já passou dos meios de 100% então está meio difícil toda a coisa tipo a nossa moeda hoje em dia está bem defasada e o poder de compra que a gente tem é bem mínimo mesmo assim tipo a gente ganha muito dinheiro e no final do dia o dinheiro que a gente ganha não dá para fazer quase nada com ele imagina que o dólar hoje está em torno de 63 um dólar está valendo 63 metacais então é bem complicado se a matéria diz que os moçambicanos 60% dos moçambicanos vivem por dia com cerca de um dólar no bolso então dá uma média de 60 a 65 metacais por dia então uma família inteira de 5 pessoas ter que sobreviver desse jeito o custo não tem basicamente o que fazer ele é um dizer se arrastar a vida aqui em moçambique como é que você avalia está difícil está difícil segundo o inquérito sobre orçamento familiar de 2019-2020 do Instituto Nacional de Estatística que abrangeu cerca de 13 milhões de famílias a população moçambicana continua a viver com menos de um dólar por dia de Vilacum Alfred Junior para a Voz da América é isso é pessoal esse é o vídeo que eu quero mostrar para vocês a realidade dos moçambicanos a realidade de muitos moçambicanos bem que a realidade dos outros moçambicanos é diferente como existem moçambicanos com pouco dinheiro existem moçambicanos com vários dinheiros que estão aí ó podendo 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 dizer que a pobreza é coisa é de coisa de difícil se as pessoas sobreviveram com um dólar por dia é louco um dólar por dia um dólar por dia não há palitos para ti não há cervejinha não há aqueles frasquinhos Lula prometeu picanha esse ano para o Brasil se ganhar eleições pode ser cheio de membros acho que Lula se tivesse em Moçambique iam votar para ele e 60% dos dos cercanos que tem que viver com menos de um dólar por dia votavam no Lula por causa da picanha só mas é isso aí rapaziada se eu tenha gostado do vídeo se gostou deixa o like aí se inscreva-se no canal você não assiste as notificações comenta sobre o assunto o que você acha se você sobreviveria com menos de um dólar por dia ou com um dólar por dia mesmo se fosse dois dólares por dia você sobreviveria? vamos ver tendo em conta que você não mora sozinho em casa ok? deixa o like subscreva-se se não for inscrito muito obrigado a acompanhar do vídeo me siga nas redes sociais Júlia Sanderlande TJ link na descrição do vídeo até a próxima